Paz um zap, vai lá ajudar com você. Olá Caio, Bralho, Graça e Paz, para todos do Papo de Graça. Meu nome é Rodrigo, eu moro em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade são três perguntas em uma só. Eu gostaria de entender como será esse novo corpo que nós receberemos, o corpo transformado, né? Como que será o novo céus e a nova terra, que eu também ainda não consegui assimilar e entender. E se o reinado eterno com Cristo será no céu ou na terra, que eu também ainda não consegui assimilar. Caio, se você puder estar respondendo, eu te agradeço. Deus abençoe. Abraço. Ai, amiguinho amado, eu não posso te ajudar, não. Não posso te ajudar, não. Você não conhece nem a natureza do seu corpo físico. Você conhece bem o seu corpo físico? Você conhece? Você sabe o que está acontecendo nos seus intestinos? Tem pólipo lá? Como é que está o teu órgão, o teu coração? Você não conhece o seu cérebro? Você discerne os seus pensamentos? O seu processo de pensar? Se eu te perguntar, você sabe fazer a diferença entre sua alma, seu espírito e seu corpo? Você vai saber me responder e está no teu corpo. Você está preocupado com o corpo de natureza celestial? Como é que ele vai ser? Pelo amor de Deus. Vai ser segundo o corpo de Jesus glorificado. Te ajuda a dizer isso? Vai ser como o corpo da ressurreição. Isso está repetido muitas vezes. E o modelo da ressurreição de glória é a de Cristo. É aquele corpo ali que atravessa, que come, que vai, que está aqui, está lá, está onde quiser. E por que isso? Por que essa vontade de chegar e virar super-herói logo? Por que você não começa a se concentrar na tua vida aqui? Você não está sabendo nada sobre o seu corpo aqui, sua mente aqui, sua vida aqui, sua alma aqui, sua pessoa aqui, seu próximo aqui. E você está querendo saber se o reino de Deus vai ser de que natureza? Quando ele se manifestar definitivamente. Vai ser terreno? Vai ser celestial? Cara, lê, a nova Jerusalém desce dos céus, da parte de Deus, para a terra. O que é que te diz, hein? Que o que é terreno é redimido, o que é celestial vem para a terra. Não dá para pelo menos chegar a uma conclusão sobre essa fusão dimensional redentiva. Mas o que é que isso importa, afinal, para você amar alguém hoje à tarde? O que é que isso tem a ver com as tuas decisões de não ser lascivo? O que é que isso tem a ver com a tua decisão de ser generoso? O que é que isso tem a ver com a sua necessidade de vencer a avareza? O que é que isso tem a ver com a necessidade de você cuidar da sua mãe doente e fraca? O que é que isso tem a ver com o que você tem que aprender para aguentar o tranco com perseverança e não desistir hoje? Tanto faz a natureza do que quer que seja. Será. E será bom. E será boa. E será maravilhoso. Eu confio nisto. E não tenho tempo para o sexo dos anjos, mas vocês, para evitarem aprender a viver no chão da terra, ficam querendo anatomias de anjo, fimoses de querubins, definição de naturezas dimensionais. Você não entende nem o espaço-tempo onde você vive, você não conhece nem física newtoniana, nem quântica. Você está querendo entender o que? Físicas angelicais? Naturezas angelicais que a escritura só nos descreve como um fato que acontecerá, mas não tenta dizer como será. E você acha que se Jesus não disse, se os apóstolos não disseram, eu vou fazer a viagem tola de te dizer como será, só para criar o que? Uma heresia, uma seita e uns discípulos idiotados de algo que é pensado daqui e dali, de pequeninos versículos bíblicos e se constrói um frankenstein glorificado para atender a curiosidade de meninos que não querem viver o evangelho no chão da terra, mas querem se distrair com as obras escatológicas de Spielberg convertido? Ah, não respondo. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. 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 O canal é você.